E aí deu esse probleminha técnico também, dando a entender que esse seria o motivo da titular não aparecer logo de cara. Não é esse o motivo. Não é. Não é. A gente tá apurando o real motivo, tem uma exclusiva aqui que pode ter a ver com esse atraso. Como eu disse, historicamente não existe nada que a gente possa comparar um apresentador atrasar pra começar o próprio programa. Não existe, tá? Isso é um fato isolado. A não ser que tenha passado mal ou coisa assim, que também não é o caso. Depois a Patrícia apareceu. Aí, mais poucos segundos depois, ela volta, solta ao vivo que ficaria no comando enquanto Patrícia não chega. Presta atenção nessa frase. Nessa frase, uma convidada do programa despreparada para comandar um programa, que é a Thelma. Mais que ok, fez ali o papelzinho dela, dando... Tendo que lidar com uma situação, porque a apresentadora não chega. E aí, ó, a passagem do Bom Dia Brasil por encontro já havia sido problemática. Olha que zicada amanhã na Globo hoje. E o público de casa viu na tela da TV a imagem da Avenida Paulista por pouco mais de 20 segundos com uma trilha sonora genérica. Sem nenhuma informação, ou seja, caos. Caos no Estúdio Globo, tudo complicado, tudo atrasado. Apresentadora que não chega, falha técnica, tudo que não deve acontecer, estava acontecendo hoje, 29 de agosto, lá na Globo. Mas, aí, ó, eis que Thelma Cis aparece do ar no ar, do nada, do nada. A plateia muda. A plateia muda. Quando? Sabe quando você faz... Sabe qual o termômetro quando você sabe que por trás das câmeras tá uma parafernália, tá um caos? É quando a plateia tá muda. Porque eles estão vendo. Às vezes, o que tá acontecendo por trás das câmeras... E quem tá em casa, não. Você só não entende. Ué, a Thelma, a Thelma no encontro, a Thelma, aquela que ganhou o BBB20, ela que tá falando... Cadê a Patrícia? Gente, o que aconteceu com a Patrícia? E a falha técnica que teve na passagem do Bom Dia Brasil pro encontro... E a plateia muda. Essa tensão no ar, dá pra sentir. Sabe quando você toca uma tensão? É mais ou menos o que aconteceu hoje lá na Globo. E aí a Thelma aparece no ar, informa que houve um problema de áudio e tal. Ó o que ela fala. Bom dia, gente! Estou aqui para falar de saúde com vocês. Nossa, totalmente aleatório. É uma situação completamente inusitada e aleatória. Vamos lá. Cíntia querida, gostaria de ver você na fazenda. Não, amor! Estou no link podcast, vou cobrir a fazenda. Vou falar dos fazendeiros lá, dos peões. Vou criticar, vou meter a boca, vou elogiar, vou tê-los aqui. É isso, meu amor. Vamos por esse caminho. Tá ótimo. Tá bom demais. Embora eu adore bichinhos. Vamos lá. Aí a Thelma... Bom dia, gente! Estou aqui para falar de saúde com vocês. Mas a gente teve um probleminha no áudio e a Patrícia já vai falar com vocês. Olha a situação. Mas a gente tem o nosso querido simpatia com uma blitz do tempo. Para falar com a gente sobre esse tempinho frio. Quer dizer, é aquela enrolação de linguiça mesmo. Que é para passar o tempo, para saber o que aconteceu. E ninguém sabia onde estava Patrícia Poeta. Ninguém. Embora eu já falei, ó. Tem uma exclusiva aqui, ó. Rapidinho. Que eu já vou trazer. Aliás, ó. Quase mil pessoas, meus amores. Muito obrigada!